Estou aqui Querendo um pouco da sua atenção E se puder me dê Se for preciso eu fico de joelhos Eu peço desculpas, eu rastejo ao chão Mas só quem ouvi da sua boca a palavra perdão Esse amor louco Parece louco Mas causou inveja nos amores sábios Não ache pouco Que eu peça muito pra lhe ter de volta E beijar os seus lábios Não ignore se me vê chorando Todo homem chora quando perde alguém E nem pergunte por meu bem-estar Que não tá nada bem E nem pergunte por meu bem-estar Que não tá nada bem Faça um reprise Do nosso filme Revivendo as cenas E as nossas imagens Esqueça a crise E ainda podemos atuarmos juntos Como personagens Mas você tem que me assumir no Face No seu WhatsApp No seu Instagram Faça isso agora que pode ser tarde Pra nós amanhã Faça isso agora que pode ser tarde Pra nós amanhã Faça um reprise Do nosso filme Revivendo as cenas E as nossas imagens Esqueça a crise Esqueça a crise Que ainda podemos atuarmos juntos Como personagens Mas você tem que me assumir no Face No seu WhatsApp E no seu Instagram Faça isso agora que pode ser tarde Pra nós amanhã Faça isso agora que pode ser tarde Pra nós amanhã De novo E aí E aí E aí E aí E aí